Música 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 D hours de ver, já tem muitas pessoas Tô quer dizer, tô quer dizer Porque eu vou Quisam em que eu vou dormir Isso é um lugar de Não gale a vida sem gente Seu eu mesmo, me lembro é pior Pela cada que lá, o meu amor quer dizer E se mantém que eu sou, quero mais Não mire para o homem Não mire para o homem Não quer dizer não, não quer dizer não Não quer ver Bila a líquinha, mas é o tempo Mas não quer dizer não, é assim Não sei da minha vida Pelo ser que eu estou Dizem o meu amor Tchau, tchau. 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 Tchau.